. 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 Não confiou em mim ou Punks? Voltei, eu voltei, eu voltei Não confia no amigo pô, fala aí embaixo do céu e bombe Confiei, confiei Tava quase dando clear ali no grafite Tava quase onde eu fui Eu vou te dando certo Obrigado.